Essa música eu quero dedicar para as Dalilas e as clones de Jezabel E eu quero deixar bem claro pra você que Deus te viu, tá te vendo e Deus vai te pegar Cuidado com a Dalila, irmão Cuidado com a Dalila, irmão Vem tentando te seduzir e mexer com seu coração Cuidado com a Dalila, irmão Cuidado com a Dalila, irmão Vem tentando te seduzir e mexer com teu coração Dalila vem aí se fazendo de santinha, mas ela não engana ninguém Ela fica com um, com dois, com três e homens casados ela fica também Se você não vigia, irmão, vai acabar se corrompendo Ei, barão, deixe de ser sonso, o meu Deus está te vendo Cuidado com a Dalila, irmão Cuidado com a Dalila, irmão Vem tentando te seduzir e mexer com teu coração Cuidado com a Dalila, irmão Cuidado com a Dalila, irmão Vem tentando te seduzir e mexer com teu coração Tem muitos homens que é um Dalilo, ele também é um perigo Não consegue ver a irmãzinha, se aproxima com a conversinha O pior que esse mesmo, irmão Fica com dois e com três Dalila e Dalilo Deus te contemplou a capacá de uma vez Cuidado com a Dalila, irmão Cuidado com a Dalila, irmão Vem tentando te seduzir e mexer com teu coração Cuidado com a Dalila, irmão Cuidado com a Dalila, irmão Vem tentando te seduzir e mexer com teu coração Tem muitos homens que é um Dalilo Ele também é um perigo Não consegue ver a irmãzinha, se aproxima com a conversinha O pior que esse mesmo, irmão Fica com dois e com três Dalila e Dalilo Deus te contemplou a capacá de uma vez Cuidado com a Dalila, irmão Cuidado com a Dalila, irmão Vem tentando te seduzir e mexer com teu coração Cuidado com a Dalila, irmão Cuidado com a Dalila, irmão Cuidado com a Dalila, irmão Vem tentando te seduzir e mexer com teu coração Cuidado, vigia, varão Olha o teu ministério, varão Olha o teu chamado, varão Cuidado com essa Dalila, voz A Dalila quer te parar Onde de Jezabel quer te parar Mas Deus manda você vigiar Vigia a terra Eita! A capa já caiu por terra A capa já caiu por terra A capa já caiu por terra A capa já caiu por terra